Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o David, bem-vindos para mais um vídeo no canal e hoje vamos falar galera de um novo jogo de sobrevivência para mobile chamado Driftopia é um jogo que tem como sua essência realmente se bem focado em sobrevivência, uma sobrevivência náutica ele está ganhando seu segundo teste para mobile, vou deixar para vocês o link também para jogar e vou falar bastante sobre o jogo com vocês a partir de agora, o jogo que eu tive a oportunidade de trazer outra vez agora eu vou falar um pouquinho mais com vocês, até mais profundamente, pois eu já joguei o game e vou contar bastante de como está esse beta a partir de agora para vocês, beleza? Mas antes de começarmos, só deixa o like para fortalecer o vídeo, se inscreva no canal sem mais enrolação Bora de vídeo! Enfim, Driftopia é um jogo de sobrevivência, onde basicamente aqui passa-se em tempos em que o nível do mar aumentou e os poucos locais de terra, onde os seres humanos, no caso aqui o nosso personagem, ele vai utilizar justamente para coletar recursos para poder estar sobreviver, então esse jogo aqui ele tem como pura essência, essencialmente ser sim um jogo bem forte com elementos de sobrevivência, ele não tem quests, ele não tem missões em si, você cai realmente literalmente aqui e você tem que começar a entender os mecanismos e como funciona para que você consiga estar sobrevivendo e estar evoluindo dentro do jogo por isso acaba sendo até um pouco difícil, podemos dizer assim Mas a ideia padrão aqui, eu jogando o game com minha experiência dentro do jogo, eu coloquei mais de 3 horas antes de fazer esse vídeo para vocês antes de gravar a gameplay, aliás eu jogava e gravava basicamente nós temos uma jangada inicialmente, ela está ancorada e nós estamos parados de frente para uma ilha ao contrário da versão passada, que nós já tínhamos a opção de pegar vários materiais e locomover essa jangada até chegar em uma terra, em um local seco aqui nós já deparamos com essa ilha, é o primeiro local onde vamos explorar e começamos a pegar itens bem básicos, como item inicialmente que vai servir como cura como recurso para matar a sede, nós temos 3 barras ali que é a vida, é a sede, tá? e o outro ali basicamente ele é como se fosse uma estâmina, ele funciona como sono, o cansaço, podemos dizer assim, tá? e inicialmente nós vamos coletar recursos básicos, né? que são folhas para fazer cordas, itens para fazer machados e assim vai o grande problema do jogo é que é difícil fazer esse farm porque você precisa pegar esses recursos, depois criar cordas e criar os machados e assim vai só que você fica sem esse recurso, essa ilha é muito pequena, então assim basicamente esgota os recursos e nós ficamos limitados a pegar apenas madeira e essas coisas mais e o jogo é um tanto quanto chato em relação a isso no começo a ideia principal é apenas consertar um equipamento que nós temos lá, reparar esse equipamento na nossa jangada, para que nós possamos estar conseguindo liberá-la, tá? para poder, estamos acessando outros locais, apesar de jogo não ter mapa nenhum, tá? ele tem um sistema de craft bem parecido com os jogos de sobrevivência onde a gente pode criar vários itens, várias, literalmente criar uma base, né? em alto mar, criar realmente todos os detalhes e customizar de boa e a gente precisa estar coletando esses fragmentos, esses itens pretos aqui para estar justamente conseguindo reparar o mecanismo da nossa base além disso nós temos a opção também de estar criando um motor de estar criando volantes para direcionar essa jangada tudo com esses recursos que nós podemos pegar tanto no mar quanto também aqui em terra nessa primeira ilha o problema é que o jogo ele está um tanto quanto bugado eu tive que sair diversas vezes porque eu não conseguia criar um item criar um craft, tá galera? eu precisava criar cordas, eu tinha os materiais de cordas vocês vão ver durante a gameplay porém eu não conseguia fazer a corda porque eu clicava em cima e não ia quando eu saía do jogo e voltava eu já tinha 3, 4 cordas feitas porque aí o jogo meio que entendia que eu tinha feito aquelas cordas e assim também com machados, com picaretas que eu não sei ainda para que a gente vai usar mas isso apenas em outros locais achei também que os mapas do jogo ainda estão bem crus tem muito pouco recurso, apenas árvores ali e mais nada a ambientação até que eu curti os gráficos também eu consegui colocar no máximo o jogo dá umas travadas esquenta um pouco o aparelho e ele tem uma pegada de sobrevivência assim bem interessante, porém nada inovadora nada que você vá ver nesse jogo aqui algo que você ainda não tenha visto em nenhum outro jogo de sobrevivência a grande sacada é que ele realmente é focado na sobrevivência ele é sim um jogo de sobrevivência onde ele não te explica nada você cai ali, você tem que ir entendendo o que você precisa fazer aos poucos mas o grande problema desse novo beta do jogo que ele praticamente é a mesma coisa só mudou aonde a nossa jangada aparece em relação ao beta anterior mas são justamente esses bugs de poder criar e não conseguir vocês estão vendo, a gente clica, clica tá, verde e não consegue quando a gente sair do jogo e voltar o crafting está feito e a gente consegue criar o jogo acaba sendo muito arrastado e dificultando muito para que nós consigamos melhorar alguns itens básicos da nossa base da nossa jangada para que nós possamos acessar outros locais para que possa navegar para outros locais o jogo tem alguns nuances interessantes você tem uma premissa legal você pode ancorar as suas jangadas você pode liberar essa âncora e ser guiado pelo vento pode criar recursos para que você possa controlar o vento e direcionar a sua jangada para alguns locais que vocês queiram então o jogo tem elementos interessantes e legais porém, esse beta aqui além de não ter mudado tanto ele vem com esses acréscimos de bugs aí que acaba atrapalhando um pouco e também esquentando um pouco o aparelho até onde eu joguei eu escolherei bastante esse local aqui e praticamente tudo que eu podia pegar nele eu peguei até porque os recursos principais dessa ilha aqui são madeira apenas e recursos como algumas frutinhas que restauram justamente a vida que é o nosso pontinho amarelo ali e materiais para criar corda a gente não consegue criar craftar nenhum outro recurso eu senti também faltas de inimigos a gente pode até criar aqui uma arma branca inicial mas não tem inimigos nenhum pelo menos nessa ilha aqui e não vi também no mar nem atacado por tubarão nós podemos nadar explorar um pouco o fundo do mar apesar de não ter muitos recursos então é um jogo que claramente tem uma premissa boa em ser um jogo de sobrevivência bom com gráficos até bonitos mas que está pecando em muitos detalhes a falta de elementos no mapa esses bugs que já é o segundo teste do jogo então já que é um teste vamos falar é uns bugs que estão realmente atrapalhando o desenvolvimento e acaba se tornando um jogo meio que difícil por esse tipo de coisa e é um jogo que a mim não me prendeu tanto eu não curti os elementos dele mesmo sendo de sobrevivência como eu falei tem uma premissa legal tem um lance legal mas eu não curti e senti muito a falta também de inimigos como eu falei para nós podermos estar me enfrentando ou coisa assim e ele acaba sendo realmente bem difícil para você conseguir se locomover no início do jogo até devido a todos esses bugs mas não vi grandes mudanças da beta anterior para essa mas se você curte jogo de sobrevivência pura realmente na sua essência esse jogo aqui ele tem características bem legal e mistura algo subnáutica com algo mais terrestre e fica realmente uma coisa interessante para quem curte você poder explorar terra e mar ao mesmo tempo é legal desde que esteja bem feito o jogo ainda pode melhorar pode haver muitas mudanças adicionar novas coisas é isso que eu acredito para que eu possa me indicar mais o jogo mas hoje minhas quase três horas jogando esse jogo aqui eu não curti tanto explorei boa parte ao redor nadando e o personagem pode nadar realmente em fase infinitamente então acaba sendo até um pouco frustrante você meio que não dependendo muito da sua jangada e com isso você também perderam muito tempo e é muito complicado para você conseguir melhorar sua jangada a ponto de você poder se locomover com ela em um mapa com recursos bem escassos tá o jogo também buga buga em alguns itens se você voltar para a sua jangada e depois voltar para cá eles estão no mesmo lugar é um respawn que não é natural ele é meio que bugado então sim tem alguns elementos que eu não curti muito mas é lógico tem pontos positivos o efeito da água está muito bonito os gráficos em si também não estão feios a personagem se movimenta legal tem o lance de ela poder pegar os recursos ali com uma ferramenta que a personagem tem então acaba sendo até interessante porém ainda precisa melhorar muito para ser um grande jogo de sobrevivência até porque ele não traz novidades nenhuma então ele precisa pelo menos ser muito bom no que ele se propõe e eles precisam melhorar muito ainda para que isso aconteça o sistema de crafting ele é bem limitado bem poucas coisas bem poucos materiais a serem feitos então tem poucos tipos de armas eu só preciso uma arma para eu poder criar tudo bem é um teste mas ainda precisa melhorar e adicionar muitos novos recursos apenas a parte de build de criação de base aqui nós temos alguns elementos legais mas de itens e craft falta ainda muita coisa a ser adicionada e o que tem é muito pouco e é lógico como citei a falta de inimigos era para ter com quase 3 horas jogando encontrar inimigos enfrentar inimigos e não tinha mas espero que vocês tenham gostado do vídeo vou estar deixando o link para vocês também testarem na descrição até o próximo um abraço galera fiquem com Deus aproveitem espero que vocês não tenham o tanto de bugs que eu tive mas o jogo até que vale a pena curtir tá dando uma testada a vocês mesmo beleza um abraço fiquem com Deus fui galera para però não tin nãoling não até o início